Olá pessoal, eu sou Isabela Diniz, sou advogada, sou especialista em Direito Sistêmico, Direito de Família e Sucessões. Eu queria fazer um convite para que vocês participem do Constelar, que é o primeiro congresso internacional de constelações familiares online. Eu dei uma entrevista falando sobre as dinâmicas de herança, como esses processos trazem problemas para as famílias, como essa questão do partilhar, como receber uma boa herança, são temas muito ricos e vai estar disponível para vocês. Eu aguardo vocês no congresso.